Boa tarde, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui dessa casa. Aqui nós temos a garagem, a entrada, a casa de dois pavimentos. Aqui no primeiro pavimento nós temos a sala e a garagem. Subindo aqui nós temos acesso ao segundo pavimento. Aqui nós temos a sala principal. Sala com sala de jantar. Temos uma varanda também. Vou mostrar para vocês aqui todo o espaço. Aqui a varanda. Aqui um pouquinho da vista. Vou mostrar para vocês a sala novamente. Sala de TV. Aqui nós temos o hall. Temos acesso à cozinha. Cozinha com área de serviço. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui. Banheiro social. Temos dois quartos, sendo duas suítes. Mostra para vocês aqui mais um pouco. Aqui a primeira suíte. Aqui o banheiro. Possui banco de vidro. Mostra para vocês mais um espaço aqui do quarto. E vou mostrar para vocês agora o segundo quarto. Aqui o segundo quarto. Mostra para vocês um pouquinho. Aqui a segunda suíte. Aqui o banheiro da suíte. Mostra para vocês aqui. Espelho. Temos armário aqui embaixo da pia. Mostra para vocês mais um pouco do quarto. E é isso. Se vocês gostaram dessa casa. Venha acessar nosso site. Venha também conferir a nossa galeria de fotos. E a gente sua visita. Tchau.